Então, eles queriam saber dessa história. Eu participei do primeiro time feminino do Corinthians. Então, me chamaram e algumas ex-atletas daquela época para contar a história do futebol feminino. E aí, eu fui lá no Corinthians, conversei com a Cris, o Vinícius, que é nosso hoje, ele que cuida da parte de comunicação e tudo. E aí, comecei a contar como que foi, as embaixadinhas, depois o time feminino com o Dua Libi e tal. E aí, a Cris falou, pô, ela pensou e falou, na hora que eu fui embora e tal, ela falou assim, caramba, eu acho que a Milene tem muito mais a dar para o futebol do que só a história contada. Eu acho que ela tem muito mais a acrescentar. Aí, recebi uma ligação da Cris falando, ó, você aceitaria ser embaixadora do Corinthians, do futebol feminino? Nossa. Você pensou? Eu falei, eu não sei nem o que é, mas já aceito. Esse sou eu. O que precisa ser, embaixadora faz o quê? Embaixadinha? É, embaixadinha eu sei. É meu nome. Você conhece, eu tô aqui, vai aqui. E aí, a Cris, sei lá, entrou uma ligação pra cá, peraí que eu já te chamo. Aí, eu já coloquei um Google aqui, né, pra Google, embaixadora, o que faz embaixadora? Saiu várias paradas aqui. O que o embaixadora faz? Você basicamente, eu vi, quando eu coloquei no Google, saiu, tipo, embaixadora dos países, entendeu? Não saiu de futebol. Mas, na época, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho era do Barcelona, o Ronaldo era do Real Madrid. Você representa o clube, por exemplo, até aqui hoje. Eu sei que é uma parada muito foda. Eu sei que é uma parada muito foda. Eu sei que é uma parada muito foda. Sim. Não, e assim, só de falar embaixadora. É, tá. Mas é isso, você é meio que a voz, é meio que a imagem do futebol feminino. Se eu tiver que fazer uma apresentação, eu vou lá representar o clube. Se tiver que, meio que você fala em nome do clube, né, do futebol feminino na modalidade. Tanto que eu falo para as meninas todo ano, assim, início de ano, início de temporada. Então, vai lá, a gente reúne as meninas, fala como é que a gente pensa a temporada, a bem-vinda, as que chegaram. E aí, toda a comissão técnica fala um pouco. E eu falei para as meninas nessa última vez, eu falei, olha, eu acho que eu estou ficando com medo, porque já já eu perco o meu trabalho. Porque o futebol feminino, durante esses três anos, melhorou muito de visibilidade. Hoje, se eu falar para vocês, a Zanotti, você já sabe quem é a Zanotti. Sim, a 10 do Corinthians. Há três anos atrás, se eu te falasse, pô, a gente tem uma 10, a Zanotti, ninguém ia saber. Não colocava nome e rosto, né, nas pessoas. Então, esse trabalho que vem sendo feito no Corinthians com a visibilidade, com o trabalho de rede social. Quando eu entrei, o Corinthians tinha 80 mil seguidores no Instagram. Hoje tem mais de setecentos e tantos mil. Nossa. Então, é uma rede... As redes sociais são muito bem trabalhadas. Então, eles fazem um trabalho impecável. E eu falei, pô, aí vocês já se representam, né? Então, eu vou precisar fazer um outro tipo de trabalho aqui. Tô perigando. Coloca uma com pênalti aí. Não, isso também é melhor deixar com elas. Eu tô pensando, sei lá, eles precisam varrer lá, cortar a grama da fazendinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.